Pessoal, Sr. Presidente, o que está sendo votado aqui nesse momento não é pouca coisa. Na verdade, esse PLV sobre a flexibilização da voz do Brasil é uma medida oportunista, golpista, que tem como retaguarda a Associação Brasileira de Rádio e Televisão Aberta. É isso que está acontecendo. Não é o debate sobre a voz do Brasil. A voz do Brasil hoje, o que foi feito com a medida originária era suspender exceção durante a Copa e alguém pegou carona nessa questão, entende? Carona, traz aqui para o plenário para passar como golpe. Nós não aceitamos isso. Nós vamos debater isso decentemente. E quem quiser, bota lá o dedo no painel. Vai ser nominal a votação. A votação tem que ser nominal, sim. Nós não aceitamos. É o que há de mais democrático na comunicação. Todo deputado pode ocupar a tribuna, falar para o povo, falar em nome do seu partido, do seu projeto, do seu programa. Nós não vamos falar em nome de meia dúzia de donos de rádio e TV. Isso é vergonhoso para o parlamento. É inaceitável. E tenho certeza que muitos deputados vão se sensibilizar com esse debate. A voz do Brasil pode se falar o que for dela, mas ainda assim é melhor do que eu ficar ouvindo como é que está o trânsito aqui e ali mais meia hora durante as emissoras de rádio. O pessoal vota sim, senhor presidente. A voz do Brasil.